Estavam sem máscara? A Inês foi comprar um presente para a mãe dela e disse que tem tomado cuidado. A gente previne, a gente usa máscara, assim, né? E quando a gente vê que tem muita gente, a gente afata um pouco, né? Na região do Brás, conhecida pelo comércio de roupas, aglomerações por todos os lados. Nas ruas e nos shoppings. As pessoas tinham dificuldade para caminhar até as lojas. Esta era a situação numa escada rolante. Esse movimento intenso no comércio ocorre na mesma semana em que o governo de São Paulo recuou no plano de reabertura da economia. Aqui na capital, a lotação máxima dos estabelecimentos, que era de 60%, foi reduzida para 40%. E eles só podem funcionar por até 10 horas por dia. O governo paulista anunciou esta semana a contratação de mil agentes para atuarem numa força-tarefa que serviria justamente para fiscalizar o uso de máscaras, distanciamento social e o atendimento no comércio nesse fim de ano. As aglomerações nesse sábado na capital paulista preocuparam profissionais da saúde. É inacreditável imaginar que a gente fosse ver uma cena dessa no mês de dezembro, no ano da pandemia, e com um franco e expressivo aumento do número de casos da circulação do vírus no nosso meio. Eu, de verdade, estou muito desanimada, assustada e preocupada com o que pode acontecer nas próximas semanas. Obrigada.